É o que? Quem é essa mina aí? Quem é? Que faz lembrar quem? Dinadi? Quem é o maior copo, o maior rap de sofá, o rap sujo? Quem é essa mina? Quem é? Extrema Fúria? Nunca ouvi falar, sai pra lá! Quantos que dizem algo positivo Pra te incentivar Pra te animar, fortalecer e com você somar Deixa pra lá Nem vou se casar É cobrinho invejoso que só sabe me dedicar Que te incomoda, eu sei Meu rap é pesadelo de todo aquele que se vê de planta pro dinheiro Eu sobrevivo a cada dia sem me crescer Não pago de bandido, nem vadia que tem poder Extrema Fúria prevalece, doa sem doer Eu sou de marco, seu quintal, então venha ver Meu dia a dia sem glamour, sem espato, sem marca Uma mulher comum Mas que vive tudo que fala Mas que vive tudo que fala Eu sou mais eu Meu verso, minha criação Não me corrompo pelas notas, pelo cifrão Eu digo não Pra gente vendida faz o rap, a ostentação e só ilude as menininha Meu rap sujo de sofá, consegue alcançar O coração de todo aquele que não vai se rebaixar Pega seu dinheiro, só fama seu poder Comprar quem puder, só pra admirar você De gente faz o interesseiro, eu sou suave Prefiro ser quem sou viver, na honestidade Deixa querer, deixa falar Deixa criticar, eu vou na minha só pra identificar Deixa fazer, enquanto eu respirar Eu vou fazer a diferença Eu vou representar Deixa querer, deixa falar Deixa criticar, eu vou na minha só pra identificar Deixa fazer, enquanto eu respirar Eu vou fazer a diferença Eu vou representar Pega seu dinheiro, sua fama e seu poder Deixa quem puder, só pra admirar você Prefiro ser quem sou Meu rap sujo de sofá Meu rap sujo de sofá Extrema fúria no ar, vai prevalecer Doa quem doer É Deus na frente É Deus na frente Deixa querer, deixa falar Deixa criticar